E aí galerinha, abençoado aqui pra mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui jogando Pack Beats, famoso Ultima de Jingles Pobre. Vamos aqui né galera, pra fazer um footdraft aqui, já que no play não dá né. Galera, o canal ficou todo esse tempo parado. Por quê? Porque eu tava na praia, eu tava com a diferença né. Pois é então, mas agora o canal voltou com tudo. Nós estamos já com dois daipons ali né, porque não joga FIFA. O Lens 5 e o Lens 3, lembra a gente que são as melhores que tem. São as lindas né, tipo vou tirar o Pelé e tal, depois vou mostrar as cartas que eu já tirei aí. Com vocês aí. Tô só uma vez aqui né, as cartas que vem. Hum, tá muito bom o setor novo aí também, acho que ele já tá com dois daipons né. Tô só faltando o DG, é ótimo né. É, aqui não é que nem. Vou tentar aqui ver, deixa eu ver se pode dar um mais bom. Tanto faz, não sei lá, porra aqui mesmo. Tanto, não é que nem. Tanto, não é que nem. Só tem um pouquinho no goleiro. O goleiro é um meio de campo eu acho né. É, o goleiro é um meio de campo. Deixa eu ver aqui, que ainda não vai. Não precisa de um goleiro mesmo. Ok, boa véi. E aí você pensa, ah, por que tu não pegou? É, o goleiro é um meio de campo, é, o goleiro é um meio de campo. Porque tem que ser tipo, todos da mesma liga aqui pra dar um goleiro. Tipo, todos que jogam na campeonato Espanhol. pra ficar bom aqui, pra ter todo um entrosamento tem um aqui novo beleza vou dar uma travadinha aqui aquela bugada de leve vamos ver que tem que ver agora minha Tiago Vult eu tinha vindo um goleiro aqui eu me lembrei de pegar um goleiro de Adra eu me lembro de ver o que que eu posso fazer pra melhorar aqui E aí E aí Eu vou tirar o link aqui para a gente, eu vou fazer o link aqui Então Eu vou tirar o link, eu vou tirar o link aqui Aí eu vou colocar o link aqui Eu vou deixar o link aqui Eu tenho um monte de pacote para abrir e eu quero ganhar um mês que eu fiquei as férias inteiras que eu não tinha que fazer de noite né, eu preciso que eu vou abrir esses pacote aqui para tentar ganhar um mês que eu não consegui, depois eu preciso ver a carta que eu não consegui, eu não quero ver a carta dele agora, eu não quero ver a carta dele agora, eu vou deixar eu arrumar aqui, para dar mais as estrelinhas aqui em cima, que é mais fácil para ganhar o campeonatinho, eu vou ver, acho que não aumentou nada, eu não tenho aquele Vard, mas esse aqui foi o Flutinho então, dois itens, 100% de química e 87% da Flutinho Fugiu um time aí da Primeira League né, tá bom, então só vamo lá, boa deles, vários lá, já fez né, Pedro, Hazard, 3, galera, nossa, tá fácil viu, também no final, mas não mudou em nada, e vamos ver, tá, 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 tá perdendo, empateamos com o Hazard, nossa, passarinho cantando aí fora, boa, boa, metemos mais dois gols, tamo na semi-final né agora, contra o Tottenham, vamos lá, acho que vai dar 2-0 para a noite com dois gols do, ai não deu, olha a gente, ó, final vai dar 2-0 para a noite com dois gols do Hazard, pode ver ó, já errei né, contador de Zé, né, viu, já errei né, contador de Zé, né, viu, já errei né, viu, já errei né, viu, já errei né, vou olhar até o ano, eu fiz 6 drafts, velho, canto, vou ficar ajudando aqui, sério, agora eu tenho muito pacote bom aqui pra abrir, depois vamos comprar com esses daqui, vamos começar com os packs aqui ó, vamos começar com os mais ruinzinhos, tá dando uma saradinha aqui porque vai ter muitos packs, certo, ah, esses daqui nem é pra abrir galera, vamos começar com esses daqui mesmo, em vez do 8, isso aqui eu tento ir mais, mas no mínimo uns 3 ao qual a gente tem que vir, velho, companhia de primeiro né, já que não é muito bom não, vamos ver, nada de bom também, Felipe jogava Corinthians, vamos ver aqui, nada de bom também, Laporte repetido já, veio o Artur ali que é bom, vamos ver, nada de Valcaut também, vamos ver aqui, velho, carrasco, vamos ver, na hora do Valcaut também, é, não estamos dando muita sorte aqui não, mas quando fica vindo muito ruim assim, significa que vai vir um, muito bom, eu acho que vai vir um, muito bom, eu acho que vai vir um, desse, desse, desse abertura de 3, estou torcendo muito pra vir ele, fica muito tempo fazendo time pra vir o cara, então tem que vir né, oi 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 meu deus do seu meu deus eu não falei que não foi tão ruim não é mesmo assim a gente vai botar uma foto de área para ter um filme em um holocausto e agora é nisso e não é nessa foto de mim não é igual meu deus é só que eu tô gravando impressionando que não tá de nada velho meu deus tem nenhum no holocausto é 3 também né o que é melhor poxa eu tô gravando em 2 daqui tem 2 em 1 que não é o garrafo tem 2 pack tem 1 em 1 brincadeira mesmo fica mágico parado e agora não é não sai não vai vir ninguém de bom mesmo e agora desse daí não vai nenhum cara bom e vai mas esses daqui tem 5 desses daqui ai pelo menos tem que vir pelo menos um holocausto tem que vir faz brincadeira não sai se não vinha é pra acabar com tudo caramba não veio um holocausto mano não veio um velho pelo amor de Deus nossa tristeza veia não deve tá vindo um metro por ai veia daqui para não vir nenhum e toda essa pacota que eu abri até agora veia não me vi num metro pra ficar de boa assim veia olha só ninguém da caseta foi mais ou menos vem É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, não é agora, não é agora, não vem nenhum, nenhum walkout, meu Deus, meu Deus, velho, velho, não vem nenhum walkout, é tal doido. É agora, é agora, pode ver, é agora, não é agora, é walkout, é da Argentina, é da Argentina, é da Argentina, não, é da frente, mas, Pogba, 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 eu queria muito Pogba, velho, eu ainda não tinha o Pogba, vai tirar um cliente que não tinha o Pogba, eu queria muito Pogba. Eu vejo o Pogba, eu vejo o Thiago, né, do externo, muito bom o Pogba, é mesmo assim, eu vejo o externo, vamos ver quantos aqui, tem 350k aqui ainda. Deixa eu abrir o pacote aqui então, o Thiago está mais 150 aqui nesses, vamos ver, não veio walkout, tem só 300k ainda, eu vejo o Thiago que veio no último. Agora, agora vamos ao resto nesses aqui, especial pack, que pegadou, que é esse, né, não é walkout. Seu amor, tem, linda. Não é walkout, meu Deus, é só um walkout, velho, eu colhe balia ali, que é bom também, só tem uns 50k agora, né. Deixa eu vir aqui, vender os duplicados, mais 50k, é o último pacote do vídeo, galera, o último pacote do vídeo. Dá aqui até que é um bocadinho de sair e entrar na voz. Ah não, é o último pacote ainda mesmo, agora que me lembra que ele tem esse daqui que eu lembrei ainda, vamos lá, que deixa aquele por último. Não veio uh walkout, nossa, que do lixo aqui mesmo, vamos lá, 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 vamos lá. E agora galera, é o último pacote, é agora ou nunca, vem Léo Léo, vem Mestre, vem Mestre, não veio, não veio Léo Léo Mestre, não, deixa eu comprar mais um pacote, dá, ainda dá um galera, ainda dá um, deixa ele daqui ó, TOTPACK, é agora, vai vir o Mestre TOT, é agora, é agora, é agora, é o Léo Léo, Argentina, 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 eu não tenho nojo de eu ganhar o Black, velho, vocês não estão ligados no nojo que eu tenho de ganhar o Black, velho, é a quinta vez que eu ganho o Black, eu já ganhei quatro, não, três, informe dois deles, assim, velho, cara, nossa, eu odeio o Black, mano, e aí galera, eu voltei aqui, né, calma, eu voltei aqui pra fazer uns packs aqui ainda, fez um foot death, rapidão ali, pra conseguir abrir o outro pack ali, né, mas esse vem pelo menos um Mestre da Vida ali, um cara mais de 90 geral, não, pelo menos, Flipila, a gente tava com muito pack, eu não vi ninguém, ninguém bom, impressionante, não, a quantidade de desnegro que eu não tive, é só o Pogba de bom, o Black é o mesmo, quando eu nem vi na frente, aquele louco, aqui pra mim só vai vir merda mesmo, né, tô falando mais breque, e aí, é agora, tem que ser agora, não vai nem olhar, não veio ao qual, aí, sério, ele vai tomar um nome dele pelos olhos, dá pra abrir mais um, é o último ali, tá pegando um tot, é o último centro, a última tentativa, ele veio um tot, é o mais do Mestre antes que vem, não veio tot, não veio ao qual, e é assim, galera, que você é um azarado, mas muito, muito azarado, no pack beat, vou mostrar as cartas que eu tenho, e aí, eu citei e falei, nossa, quantas cartas é boas, nós vamos vermos assim, ó, eu ganhei o 300 no Ronald 99 já, ganhei o Pelé, o Van Dijk, o Tote, o 300 no Ronald 94, eu só tenho 200 no Ronald, eu não tenho, o Neymar, o Sérgio Ramos, não sei o que foi o meu problema que deu pra mim, o Black, esse louco, o louco no Jento aí, 7 vezes pra mim, o Figo, o Dybala, ganhei o uso de outros, o Van Dursar, o Kante, o Pog, ali, né, várias cartas boas aí, né, agora, e a que eu mais quero, ainda não veio, que é o Mestre, quem sabe um dia vem aí, né, como é que foi o vídeo, galera, valeu, falou e fui.